Máquina é isso aí ou é o celular? Hã? Celular? Um pouquinho dos dois. Máquina é o celular? É. É o celular, né? É. Ó, Dime, chega de luta, hein? Que foda aí que tu tá bem, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t o 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 que você quer a gente o cara o pai trabalhado o pai cantando o som o nosso oi 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 o Só o encoxamento por trás, maluco! Vai, Desci! Mostra o que você aprendeu com o Jack Chan! Olha, cara, isso! Aonde? Aonde? Aaaaah! Aaaaah! Peraí! É tudo o encoxamento atrás!